Já que eu fui e comprei a GoPro, eu resolvi fazer o pacote aqui, aproveitei e trouxe um tripé, porque o tripé ajuda muito, né, você vê que ele é um tripé que ele também é um braço, daqui a pouco a gente vai abrir ele, e ele vai deixar a GoPro em pé pra mim, vai deixar organizado pra poder fazer os vídeos, e aí eu aproveitei também e comprei aqui o adaptador do microfone da GoPro. Então, vamos começar aqui um de cada vez, então, né, então vamos abrir aqui esse cara primeiro, então tá, vamos puxar ele aqui, é, não é nenhuma peça sofisticada, nada, né, um adaptador simples, né, na verdade apenas um adaptador pra facilitar, né, pra você não ter que ficar fazendo gata, né, então, ó, a GoPro tem uma saída USB, ele é original da GoPro, né, então, é, mantém a compatibilidade, deve funcionar muito bem, espero que funcione bem, então, entradinho USB-C, então, vamos, depois eu vou testar algum microfone nele, inclusive aquele telefone lá, o boia que eu comprei sem fio, ele pode adaptar aqui também, e aí dá pra eu fazer o microfone sem fio usando aquele boia lá que vocês viram lá, porque aquele boia tem o P2, então vou, depois vou testar também o microfone sem fio com a GoPro pra ver como é que fica, então é isso aí, ó, é USB-C, USB-C e a entrada P2 aqui, o adaptadorzinho pra poder, então, colocar o microfone na GoPro. ó, vamos seguir, ó, vamos seguir, então, como aqui é abrir o adaptador, não, o tripé, né, o tripé, né, o tripé, aqui, chama-se 3-way, gripe, arm e tripode. O gripe, não lembro agora o que é, mas o arm é braço, em inglês, então é isso aqui, e o tripode é o pezinho. O gripé, eu não sei o que que é, eu tenho que descobrir, sinceramente, eu não sei, vamos lá, vamos abrir aqui. Então, esse acessório é o acessório pra seu adaptador aí, o pezinho da... ó, nossa, invocado, hein? Cadê? Tão vendo aí? Bom, a caixa não tem nada demais, é uma caixinha lá, original, né, compatível, e uma caixa azulzinha grande. Agora, o negócio, assim, até que, olhando aqui, ele impressiona, hein? Tem realmente a cara aí de produtos, é, da GoPro mesmo, né, tem cara aí, é, ele realmente, ele tem aí uma... Deixa eu tirar isso aqui daqui, que tá atrapalhando. Ele tem aqui uma extensão interessante, acho que aqui é aquele parafuso normal, né? Apesar de plástico, parece bem robusto, tem aqui um adaptadorzinho, aqui também, então, quer dizer, você vai ter uma certa mobilidade com isso aqui, ó. Olha só, vamos mostrar ele aqui também, vamos mostrar ele aqui, ó. Ele é leve, não é cansativo, ele tem um botão aqui, não sei ainda, mas deve ser algum tipo de trava, que eu não sei o que que é ainda. Tem um botão aqui, tem um botão, estravou. É bom, enfim, eu não conheço ainda o produto, mas, vamos pôr ele aqui de lado, e me pareceu interessante. E vamos ver aqui, ah tá, ele tem uma, uma trava aqui, ó, ela trava neste sentido. Acho que é para não deixar ele vir bater na mão, ó. Então é isso, ó, para não, ele chega aqui e ele não bate na mão, agora quando você quiser fechar, ou acredita até quando você vai, vamos abrir aqui, eu não sei o que que é aqui embaixo, vamos ver o que que vai sair daqui. Ah, garoto, olha só. Ele, na verdade, esse é o tripé, então, olha só. É firme, né? Não é um plástico monstro, mas, para uma GoPro, e ele tem essa tampinha, possivelmente ele inverte aqui, né? É, isso mesmo. E, tá, olha ele em pé aqui, ó, pronto. Olha ele. Vou mostrar ele em pé aqui. Então, aqui você vai conseguir segurar e também manter a GoPro, né, até certo ponto. Acredito que, na verdade, é mais para usar, sim. Mas tem uma pegada boa, interessante, e vai dar uma altura boa também para fazer vlogs. Então, bacaninha o tripé, bacanão. Então, vamos fechar ele aqui, tomar um pouco de cuidado ali, e isso aqui, então, você simplesmente guarda, né, quando você não estiver usando. Bacana, gostei, gostei, gostei. Vou fechar ele aqui, também ele tem que ficar assim, pequenininho. Então, esse é o nosso 3-way grip arm tripod GoPro, e é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho